Bom dia! Bom dia! Minha gente, que dia é esse? Eu queria ir pra praia, mas a amor tá doente. Aí você tem que ficar em casa, né? Aí tu vai fazer o que agora? Vou comprar um camarãozinho pra mim, tomar uma cervejinha de leve. E cuidar de você. E você fica na inveja. Deixa aqui, eu mostro o meu lookinho de hoje. Peraí, deixa eu já me ajeitar, né? Ó, rainha acorde-te, minha gente. Amei. E depois eu vou mostrar os outros, viu? Ficou perfeito. Amei, amiga. Tem cada look lindo lá. Hora do prejuízo. Bota a garganta. A barulha tá sete reais e tem um acertado. Tem um governador, meu patrão. Me ajude. Ó, não tem carinha pra pegar. A barulha não vai na rua, pai. A bicicleta, a bicicleta. A bicicletinha. A bicicleta pede. E faz um mensalho. Você tá pensando de carro, bebe água, hein? É, só pode. Só pode. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri